Quantos estão felizes, digam amém Amém Não vou usar não, irmão, vou ficar tranquilo Isso vai pra internet, fica horrível depois As pessoas da internet, quando eu tô pregando Eles até param isso Então Sua voz normal mesmo Amém Epístola aos Hebreus, capítulo 2 Estamos aqui na Assembleia de Deus com o pastor Dilson Num culto de Santa Ceia Um abraço a todos, palavra revelada Pastor R.N. que vai ouvir daqui a pouco Vou mandar pra senhora Vamos lá gente Aos Hebreus, capítulo 2 Diz assim a palavra de Deus Aos Hebreus, capítulo 2 Portanto Convém nos atentar Com mais diligência, a igreja repita Diligência Para as coisas que já temos ouvido Para que em tempo algum Nos desviemos dela Podemos assentar em nome de Jesus Mas eu vou ter que pregar correndo Por causa do tempo Estamos aqui na parte da palavra da Santa Ceia Ainda vamos ter a celebração da Santa Ceia Até a mensagem nossa Hoje seria a importância Da diligência Na Santa Ceia Por que isso irmãos? Nós vivemos em tempo Ontem eu preguei um artigo Falando sobre o mundo em trevas Satanás por um lado Trabalha com o ceticismo Para pessoas que não querem acreditar em Deus Eu discuto com ateus como você nem imagina E do outro lado a heresia A apostasia Pessoas e irmãos como muitos falsos profetas Que pregam que a Santa Ceia Não é bíblica para o Novo Testamento Uma vez eu preguei Que o cristianismo não nos isenta da lei de Deus Existem aplicações da lei de Deus Para o Novo Testamento E existem novos mandamentos Na graça Se você está achando que vai servir a Deus Pensando assim Não é por obra que eu sou salvo Eu estou livre Não senhor Existem mandamentos Como no compromisso entre homem e mulher Existe a fidelidade Como ser obreiro desse ministério Pastor Exige responsabilidade Numa empresa também Na graça também João ele chega a falar no capítulo 1 Que você é servo de Deus Por guardar seus mandamentos Agora pastor César Qual é o mandamento para a graça? Você vai ver em Marcos 16,15 Todo aquele que crê e for batizado será salvo Então você tem que crer E ser batizado para ser salvo Se você não crer E não for batizado Você está condenado E um dos muitos mandamentos Eu poderia falar tantos aqui Como aos Hebreus 6 Versículo 1 ao 2 Você vai ver ali Seis pilares da vida cristã E um deles é o arrependimento E muita gente Pastor está querendo ter fé Sem arrependimento Por isso que se houver um circo De horrores na internet Pessoas se intitulam pastores Obreiros, missionárias Sei lá Bispos E você vê eles roubando o dinheiro dos outros Se utilizando da credibilidade Das escrituras Tudo isso será cobrado diante de Deus Porque eles querem pastor Ali cessar A vida espiritual deles Sem arrependimento E sem arrependimento Não tem como começar nada Como se eu comece um relacionamento com a mulher E já penso em trair ela Se eu não penso em ser fiel a ela É melhor que eu nem comece o relacionamento Então você quer vir para o cristianismo Existem mandamentos E um deles pastor É a Santa Ceia O diabo conseguiu Gente Mascarar a Santa Ceia Em tanta coisa Por exemplo Porque a Santa Ceia É a Páscoa dos judeus E eu uma vez Debatendo com o camarada Como assim a Páscoa dos judeus A Páscoa dos judeus Pastor É um animal Assado De cima e baixo Você tem que comer ele tudo Inclusive as frissuras dele As pernas dele Tomar com o suco de ervas amargas Entendeu? No dia 14 de janeiro E você não pode negligenciar nem o horário Então o que acontece? A Santa Ceia É um ritual que vem depois Jesus pegou o pão e partiu Nada a ver com a Páscoa judaica Se eles tomam ervas amargas Nós tomamos o suco do vinho Que representa o sangue de Cristo Se eles comem um animal Todo assado E tem que comer até as trimpas dele Nós comemos o pão Que representa o corpo de Cristo Partido por nós Na cruz do Calvário Então cadê a semelhança disso? Não tem semelhança nenhuma Então o camarada ficou lá nervosinho Comigo e me bloqueou Alguém vai dizer que isso é uma ceia mitraica Porque Mitra Ele era um rei persa Aliás um deus persa Que matou um animal Então assim como os persas Comiam o pão Representando a carne do animal E bebiam o suco de uva Representando o sangue do animal Então o cristianismo fez o mesmo É mesmo? Só que nós comemos o corpo e o sangue O pão representando o corpo e o sangue de Cristo Não de um animal Que Cristo conquistou Então começa outro erro por aí Então o pastor O diabo gosta de misturar as coisas E principalmente você que navega muito na internet Quer ser muito espertinho Pode ter certeza O diabo vai jogar uma rede em cima de você E vai te trazer Então vamos ficar com o que as escrituras estão falando Não com o que achamos Porque o falso profeta está lá com milhares de visualizações Eu acho que ele tem razão Não, vamos ficar com o que a Bíblia está dizendo A Bíblia Sagrada falou aqui A espécie de diligência, pastor A expressão grega é exetel Exetel Ex Na conjugação Tirado para fora Zetel Significa um zelo Um zelo Quem escreveu A Epístola Zebrana Possivelmente era um pastor Preocupado Também com a santa seita Então as pessoas hoje, gente, banalizam a santa seita